Essa noite tá marcado pra gente se encontrar e que loucura Eu já deixei a luz com a cor apagada pra gente se amar Não vejo a hora do ponteiro, do relógio, marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo e com teu lado eu quero, eu lavo amor, não demora Eu já sei que você pira nesse coco bronzeado, chega e chora, chega e chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade, chega e chora, chega e chora Vou fazer daquele jeito descarado, sem graça, chega e chora, chega e chora Nem termina e já me diz que tá gostoso e quer de novo, chega e chora, chega e chora Essa noite tá marcado pra gente se encontrar e que loucura Eu já desci a luz do quarto apagada pra gente se amar Não vejo a hora do ponteiro, do relógio, marca 22 horas Já não aguento mais esse desejo e com teu lado eu quero, eu lavo amor, não demora Eu já sei que você pira nesse coco bronzeado, chega e chora, chega e chora Vou beijando sua boca, fica louca de vontade, chega e chora, chega e chora Vou fazer daquele jeito descarado, sem graça, chega e chora, chega e chora Nem termina e já me diz que tá gostoso e quer de novo, chega e chora Chega e chora Chega e chora Cachoeira da Seressa ao vivo Oh bem meu amor voltou Trouxe a voz que eu tanto quis Toda solidão passou Hoje me sinto feliz Só Deus sabe o que passei O pranto que chorei O tédio, a tristeza e a dor Que me morreu Onde havia só saudade Hoje há felicidade Tudo se modificou O meu amor Eu sofri apaixonado Triste e abandonado Nos bares da rua Tudo era infelicidade Só dor e saudade Feito só Sem rua Eu andava Eu andava e procurava Todos perguntavam Onde anda o meu amor Ninguém sabia Ninguém sabia Até que um dia Ela me livrou Minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Amor Eu soube apaixonado, triste, abandonado Os pares da rua Tudo era infelicidade, só dor e saudade Feito o sol sem o ar Eu andava, eu procurava, todos perguntavam Onde anda, meu amor? Ninguém sabia, até que um dia Ela me ligou, minha vida mudou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Meu amor voltou Ô 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 Simbora, a rocha Olha amor, tô morrendo de saudade Coração tá com vontade De sentir o seu rosa Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em dez enganos E meu mundo desabar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Roubou toda minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Olha amor, eu mentia para o mundo Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Quanto mais o tempo passa Mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar para mim Foi que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim é por você Que canto Quanto mais você me abraça Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você E canto A rocha A rocha A rocha Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar Agora eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto Que canto Foi Tira do coração E é É impossível Eu te Eu te amo 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 Hoje eu te amo 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 Hoje eu te amo Hoje eu te amo Hoje eu quero paz Quero ternura Em nossas vidas Quero viver Por toda a vida Pensando em ti É paixão demais É paixão demais Cachoeira o melhor da seresta Cachoeira o melhor da seresta Cachoeira o melhor da seresta Como ele O C.P.R.M. Gravações Garçom Olhe pelo espelho A dama de vermelho Que vai se levantar Note Que até o Arrasta, fica toda em festa, quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação Hoje, choro de ciúmes, ciúma tanto perfume, que ela deixa no salão Garçom, amigo, apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver, outro homem te abraçar É paixão! Essa dama já me pertenceu, e o culpado fui eu, da separação Hoje, choro de ciúmes, ciúma tanto perfume, que ela deixa no salão Graçom, amigo, apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note, em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa, hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver, outro homem te abraçar Vamos embora, cachoeira da seresta ao vivo Mais uma vez, o volume 2 pra vocês Simbora! Estou indo embora, a mala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora, porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração, me fez chorar E me deixou num beco sem saída Estou indo embora Estou indo embora agora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Homem não chora Ou se embora com mais sucesso A roxa Alô, vaqueirama de todo o Brasil Um abraço, cachoeira da silêncio Obrigado Uê, que cê tem R.M. Gravações Pelo ex-amor, se não for pede muito É minha outra chance pela última vez Ouço os apelos de quem canta e chora Seu ex agora não quer ser mais ex Passe comigo por final de semana Em uma cabana presa aos meus irmãos E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços E até duvido que segunda-feira Você ainda queira dormir em outros braços Sinta meu gosto Se aquece meu corpo Receba o título de minha mulher Tornar possível quase o impossível Mas só será possível se você quiser Juro por Deus que se eu ouvir um sim Você será por mim eternamente amada Eu sei de muito que se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Eu sei de muito que se eu fizer com calma Até sua alma fica apaixonada Já vim A rocha Como um geólogo do teu coração Deixa que eu deixe seu corpo sem ver Me põe ao solto num quarto trancado Eu faço um pecado que nos leva ao céu Depois da volta na troca de afeto O seu alfabeto vou te acerdo E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G E ainda tem surpresa que eu só conto Quando marca ponto no seu ponto G Vamos lembrar o nosso sucesso do passado Vamos mais um sucesso aí Bata a saudade Segunda Uma tarde tão linda de ser Ela me apareceu Com sorriso tão triste e um olhar Tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e fritas Sua voz tropeçava também Me falava da infância de lágrimas Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu rio Não existiu Sinceramente eu chorei de distância Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece A gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu calor de alguém Nem sequer ouviu a palavra Carinho seu rio Não existiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir Tanta coisa que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus e se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio e pra onde ela vai De onde ela veio e pra onde ela vai Não sei dizer Não sei dizer É pra se apaixonar Segura Seressa sertaneja Vamos embora com mais uma A chuveira da seressa Obrigado Valeu O que você tem? Você me impede na carta Eu desapareça Que eu nunca mais te procure Pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade E atender seu pedido Mas esquecer é bobagem É tempo perdido Ainda ontem Ainda ontem Chorei de saudade É lendo a carta Sentindo o perfume Mais que eu nunca mais te conhece Com essa dor Com essa dor Que me invade Mato esse amor Ou me mata O ciúme Mato esse amor Mato esse amor Mato esse amor O dia inteiro te odeio, te busco, te caço Mas os meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira Melhor sonhar a verdade que amar na mentira Ainda ontem chorei de saudades Relendo a carta, sentindo perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata os ciúmes Vamos nessa aí, cachoeira com melão da sereste tá ao vivo Vamos nessa galera, mata a saudade Segura! Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Com a flor da noite em uma boate aqui na zona sul E a dor do amor é por do amor que a gente cura Vim curar a dor desse mal de amor na boate azul E quando a noite cai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam suas portas, sozinho de novo tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Segura! Cachoeira e melão da sereste tá ao vivo E quando a noite cai se agonizando no clarão da aurora Os integrantes da vida noturna se foram dormir E a dama da noite que estava comigo também foi embora Fecharam suas portas, sozinho de novo eu tive que sair Saí de que jeito, se nem sei o rumo para onde vou Muito vagamente me lembrar sequer Em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite na boate azul Bom demais e não consigo me lembrar sequer Bom demais e não consigo me lembrar sequer Bom demais e não consigo me lembrar sequer Essa parte pra vocês Galera de São Luís do Maranhão Abraço cachoeira da sereste Galera de Barra na Bahia Abraço cachoeira da sereste E CT Se quiser saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais em minha casa Eu levo o tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Sou capaz de morrer Amor! Amor! Quem quer saber nesse instante por onde ela anda E infelizmente alguém sabe mas não quer me dizer E os passarinhos que voam ao distante Sabe muito bem onde anda você Vai lá buscar ela passarinho Traga essa mulher pra perto de mim Se você trouxer me pagarei bem pago Darei minha gratidão Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Darei minha gratidão E você jamais sai do meu coração Sem essa mulher Sem essa mulher não consigo viver Não vou mais na minha casa Eu levo o tempo a beber Se ela não voltar Sou capaz de morrer Se ela não voltar Eu vou morrer de beber É paixão demais 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 Abriu minha visão no jeito que amou Tocando o pé no chão alcança as estrelas Tem poder de mover as montanhas Quando quer acontecer Derruba as barreiras Para o amor Não existe fronteiras Tenha presa quando quer Não tem hora de chegar E não vai embora Arrancha Chamou minha atenção A força do amor Que é livre pra voar Durar para sempre Quer voar Que um mês de você Você me fez falta Sei Não é questão de aceitar Se não sou mais um a negar A gente não pode impedir Se a vida cansou Se a vida cansou Que ensinar Se a vida cansou A gente não pode impedir Se a vida cansou Se a vida cansou Se a vida cansou Se a vida cansou Se a ensinar Se a vida cansou Se a vida cansou A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL